Música Olá meus amores, esme mais uma vez com vocês e hoje é uma tag É uma tag porque é um vídeo de coringa Fiquei sumida um período, né? Porque eu dei uma viajada e não consegui fazer vídeo Senti muita falta, adoro pôr vídeo, adoro essa interatividade que nós temos Não consegui responder muitas coisas que vocês me colocaram lá nos vídeos Mas vou galgando devagar, tá bom? Então, como o tag é coringa e eu vi que muitas pessoas estão me pedindo a tag Eu acho que é louca por perfumes que chama, gente, peraí, deixa eu ver aqui Na realidade, eu vou dar uma desvirtuada nessa tag porque ela tem umas questões assim muito repetitivas E pra falar sobre perfume você divaga mais, ainda mais eu, né gente? Que falo muito Então vamos lá, peraí É... Louca por perfumes A louca dos perfumes Então vamos lá Quantos perfumes você tem? Assim, olha, vamos começar do início, gente Como eu falo mais com a Amidacobi Vamos lá Eu tenho vários perfumes assim Ali e Ali São perfumes que eu usei ao longo de uma vida Que tiveram identidade comigo por determinados períodos da minha vida Mas que eu não uso mais a maioria deles Por quê? Em primeiro lugar, porque não se encaixam mais Porque eu não gosto mais deles Ou porque eu usei e achei gostoso Mas depois usei e não gostei mais Ficaram ali Dois ali, minha avó que me deu há muitos e muitos anos Que é o Chloé, o Chanel número 19 Gente, ela me deu há mais de 15 anos Ela falou assim Não quero mais usar esses perfumes Tô pra você Olha que fofa Nós não usamos perfumes que as pessoas nos dão Que eram dela Ela não sabia, tadinha, minha avó Minha avó, algum beijo, pô E... E não se enquadram comigo Mas eu guardei por quê? Porque era dela Em primeiro lugar, eu não usaria Porque não combina comigo E porque ela me deu, gente Há muito tempo, obviamente Que o prazo de validade já expirou E até o Chanel número 19 Até mudou o frasquinho Então tá ali Porque eu gosto demais De lembrança da minha avó Tem uns que eu não uso mais Ali também Perfume uma coisa muito pessoal Assim Eu sou extremamente olfativa Algumas pessoas são auditivas Outras visuais Outras sinestésicas Eu sou extremamente olfativa Então Alguns perfumes Marcaram demais a minha vida De uma maneira positiva E outros negativa Houve Na adolescência Nós não temos muito esse... Essa identidade Não nos encontramos ainda Então nós usamos vários, né? Nós vamos experimentando Aquilo lá vai acontecendo Você vai experimentando Tá tudo bem Nem é a sua cara Porque você também Nem tem muita cara Sabe? Na adolescência Eu me lembro de um Que eu usei muito, gente Ai meu Deus Chamava LULU L-O-U L-O-U Ele era lindo o frasco dele Turquesa com coral Gente, aquele perfume Ele escorria mel de tão doce Eu não gosto de perfume doce Hoje eu sinto Eu falo Meu Deus Como é que eu usei isso? E aí eu usei o Dune Que tá ali também Da Dior É... Usei... Ixi, gente Usei o... Ai meu Deus Deixa eu ver aqui O Beautiful Usei o... Sai da câmera, né, gente? O George Beverly Hills Enfim Tem um monte Mas então vamos falar Dos de agora Reza a lenda Corre a boca miúda Eu acho muito sábio Quem escreveu isso É que você Até os 30 anos Você tem que escolher um perfume E usá-lo Até os próximos 30 anos Tá? Às vezes se você Não conseguir escolher Ele vai acabar escolhendo você No meu caso Qual foi? Então vamos lá Pra questão Ver se eu Continuo Sem fugir da tag Vamos lá Quantos perfumes você tem? Então vai São vários Ali e ali Por lembranças boas ou ruins Estão ali A título de decoração E aqui Os que eu estou usando Porque eu uso Há bastante tempo Tá? Qual o seu perfume mais caro? Então vamos lá Eu acho que os perfumes Mais caros que eu tenho São os da Chanel E aí eu já conto Pra vocês Que O meu perfume Predileto O que eu uso Gente, eu acho que Eu já usei Mais de 10 vidros dele Mais de 10 com certeza Porque eu já uso Há mais de 15 anos É o Alure da Chanel Então Gente, a casa aqui É a casa dos Alures da Chanel Olha isso aqui A louca do Alure, gente Isso aqui é tudo Alure Então vamos lá O Alure me escolheu Há muitos anos Antes de eu fazer faculdade E aí, gente Eu ia aqui E até agora Eu viajei Já trouxe mais um De medo que acabasse Não fico sem Alure Foi amor A primeira vista E muitos perfumes Que eu tenho ali Se eu for Senti-lo Eu vou lembrar De períodos ruins Da minha vida Que eu não gostei Ou períodos difíceis Então eu não gosto Só que o Alure Ele me acompanhou Há muitos anos Passando por muitos Percalços Momentos bons E ruins Prova de UAB Estudos demais Na faculdade Briga com o namorado Que no caso É meu marido hoje Enfim Tudo Sabe E ele continuou Querido Não fiquei com Com trauma Com asco dele Continuou Aí no encalço dele Eu experimentei O Sensuel O Alure Sensuel Também da Chanel Aqui, tá E amei também Então esses dois São os meus prediletos A de Eterno Eles me encontraram Antes dos 30 E eu irei com eles Ao longo de uma vida Só que nós mulheres Somos volúveis Então Tem uma hora Que você não sente Mais o seu perfume Então você quer Dar uma variada Na sua vida Com perfumes E você vai experimentando Aqui a colar Não que você não seja Fiel Você continua fiel àquele Mas você vai experimentando Outros perfumes E assim aconteceu comigo Então Voltando aqui Na vibe Vamos lá A questão É Questão Qual o seu perfume Mais caro Eu acho São os da Chanel Qual o seu perfume Mais barato Não sei gente Porque eu também não sei O preço da Chanel É o mais caro Um cheio pro verão Aí tem um também Que eu amo Mesmo sendo Amando o meu alure É o Escape Da Calvin Klein Que é este daqui Ele é extremamente frutal E me lembra Noites de verão Aí Eu falei pra vocês Que eu sou extremamente Olfativa Então Claro que eu vou lembrar De muitas coisas Da minha vida Eu abraço pessoas Eu lembro do cheiro A casa das minhas avós Eu lembro do cheiro Quando eu viajo Entro na minha casa Eu lembro do cheiro Se eu tiver vendada E tiver uma fila De meninos De 15 anos Como tem o Tomás Aliás Agradeço vocês Que me seguem no Facebook No Instagram E deram os parabéns Pro Tome Que fez aniversário Vamos lá E eu tiver vendada E eu tiver que sentir O cangote Sem perfume De várias crianças De 15 anos Eu vou achar o meu filho Mas não é assim Uma Uma sapiência Uma coisa que eu saiba Assim Ah É Esse perfume Ele tem de entrada Frutas silvestres Mais precisamente A cereja do campo E aí Intermediariamente Eu sinto cedro nele E aí eu sinto Na nota final dele Eu sinto tabaco Não Não sei fazer isso Eu sei Que o Escape Da Calvin Klein É pra noite de verão Porque ele tem um frutal Muito Não sutil Muito assim na cara Tá Porque eu não sei falar Quais as notas Que tem de uma coisa Ou de outra Eu só sei que eu não gosto De perfume doce Então Eu não sei se até hoje Perdura isso Mas Por um bom período As mulheres caíram de amores Pelo Angel Lembra aquele roxinho Que é uma estrela Pois bem Eu nunca gostei Porque eu acho muito doce Escorre mel Eu não gosto Não gosto de perfume doce Mas docinho Alguma coisa mais sofisticada Sabe Vai ter um toque amadeirado Bom Já digo que eu sou leiga E sou ignorante pra isso Mas o Escape Eu acho frutado E acho um perfume De noites de verão Aí o que mais Vamos lá Eu tô desvirtuando a tag Né gente Aí Um cheiro pro inverno Então Eu sou fã da Chanel E eu comprei O coco no ar Que é esse daqui Da Chanel E eu adorei Ele tem a cara do inverno Ele tem a cara Do chiquete Do chiquete Sabe Ele tem a cara De visom De pele Ele tem cara Cara da riqueza Sabe Aquela cara da riqueza É isso que ele tem E eu adorei Não que seja o meu predileto Como a Lure Não Mas é um perfume pro inverno Uma cara do inverno É o coco no ar Pronto Coco no ar pro inverno Escape Calvin Klein Pro verão Aí o que mais Que a tag manda Melhor em Ah É Um perfume pra arrasar A Lure da Chanel Obviamente O que mais Melhor embalagem Pois bem As embalagens da Chanel São quadradas Né Elas são todas muito clean É Não tem muito Assim de Melhor embalagem Então eu digo do Lulu Gente eu não tenho Lulu Deveria tê-lo Eu acho que eu vou comprar Pra mantê-lo aqui Pra lembrar da minha Adolescência Eu acho que Não tem Sabe Eu acho que os antigos Os perfumes antigos Eles primavam mais Pela beleza Da embalagem É O champanhe Eu não me lembro De qual é o champanhe Ele era um cheiro maravilhoso Era de antigamente E foi proibido esse nome Porque Champanhe Remete A marca registrada Champanhe Que nós chamamos O geral Que é o O frisante O Enfim Os Pró-secos E tudo mais Mas é de uma determinada Parte da França De um determinado Solo da França Chamado Champanhe Então o perfume Teve que mudar o nome E ele caiu Mas todo mundo achava demais O Chalimar Da Guerlain Também tem uma Embalagem legal Mas eu acho que Eram as embalagens Mais antigas Então as de hoje Eu acho que elas são modernas São clean Não tem nada demais O que mais Qual o seu perfume preferido Não vou comentar Obviamente Que é o Alure Da Chanel E ele me acompanhará Até meu leito de morte Gente Qual perfume Você menos gosta Então vai Eu tenho vários Que eu não gosto mais Porque não combina mais comigo Porque eu lembro De determinadas épocas Sorriso da minha vida Como eu falei pra vocês Então O Chloé Que minha avó usou Tanto tempo É um perfume Que não tem assim Nenhuma identidade comigo Nenhuma, nenhuma, nenhuma Até o Chanel 19 Eu acho gostosinho Acho melhor que o Chanel Número 5 O Chanel Número 5 É extremamente floral Tem um cheiro de rosas Muito forte Rosas e jasmin Que também não combina comigo Não curto Gosto dos da Chanel Mas o 19 É melhor pra mim Do que o 5 O 5 não combina nada comigo O que mais? Então eu acho que é isso Mas tem vários Que eu não gosto Nem de sentir o cheiro Que eu não gosto de lembrar Ah, meu Deus Isso aí Vamos lá Que mais? Que mais? Que mais? Qual perfume está no topo Da sua wishlist? Óbvio que O Alure da Chanel Então Mas também digo a vocês O seguinte O que eu tenho usado bastante É o Goutin Wild Que ele é um perfume Eu achei super sofisticado Gostoso pro dia E pra noite Acho até mais pro dia Que você use Eu tenho o Eau de Toilete Não tenho o Eau de Parfum O Eau de Parfum é muito forte Eu prefiro o Eau de Toilete E ele não é gritante Pro dia a dia Ele é bem suave Ah, e o que mais? O Amor Amor Da Cacharel Eu mantenho E compro direto Gente Este daqui Porque me lembra demais O Tomás bebê Quando ele nasceu E até um bom período Da infância dele Eu usei muito O Amor Amor Da Cacharel Sempre com o Alure junto Ali Sabe? Mas usei demais E é demais Como eu lembro Do Tomás Quando ele era pequenininho Eu tinha Claro, mãe, né? A gente tem que lavar As mãos o tempo inteiro Pra pegá-los Amamentá-los Enfim Eu usava um sabonete Eu não me lembro com a marca Mas ele era Leite e mel Gente A hora que eu sinto Me vem Todo Tomás pequenininho Toda aquela época Então pra mim É completamente cheiro A minha cabeça E assim Não fico sem perfume Em momento algum Eu digo perfume Lavandinhas Ou de toaletezinhas Assim Perfume de bebê Eu acho que você não pode Incomodar as pessoas Com o cheiro Mas E eu acordo muito cedo, né? Vou pra academia Mas eu quero estar cheirosinha Então eu uso um borrifador Com perfuminho de nenê Que é uma coisinha Só aquele Aquele cheiro de aconchego Uso Uso muitos splashes Da Vitória Secret Acho gostoso Alguns Alguns eu acho muito forte Vou pra cama Sempre perfumada assim Com splashzinhos Com cheirinhos suaves Borrifo a cama Borrifo o quarto Meu closet Tudo A casa Enfim Sou muito de perfume, gente Mas é isso Olha Então vamos lá O que eu mais uso Hoje em dia Obviamente Amor eterno Até o leito de morte O alure da Chanel Seguido do Do alure sensuel E da Chanel também Até Então, gente Não Isso é pra outro assunto Aí uso O escape Da Calvin Klein Gosto demais Pras noites de verão E aí agora Volto a usá-lo Estava usando no inverno Traindo o meu alure Com o coco no ar Falei pra vocês E o Gucci E o Gucci E o Gucci E o Gucci Também Por exemplo Ele é tão sutil Que dá pra você Ir pra uma audiência Sem atrapalhar Tá As narinas do juiz Do promotor Das testemunhas E de todo mundo Dá Porque ele é Bem light Não sei explicar Ele é bem light Então é isso aí, gente Não desvirtuei também tanto, né? Falei o que eu gosto Falei o que eu não gosto Mas vou desbravar e vou procurando outros perfumes Porque realmente eu não sinto mais valor em mim E eu gosto de me sentir perfumada Então eu vou procurando outros aqui e lá Tá bom? Eu espero muito que vocês gostem Vamos para os próximos vídeos Vou seguir as diretrizes que vocês me pedem Agradeço demais Tudo o que vocês falam pra mim Tudo o que vocês escrevem Vocês são de ouro Vocês me fazem melhor todo dia Com cada comentário Um forte abraço a todos vocês Um beijo e um beijo Tchau